Olá, que tal, Rubito? Você recebeu a minha mensagem? Agora, nesse momento. O telefone estava carregando, eu estava aqui, eu cheguei no Rio, vim para o Rio hoje. Primeiro, boa tarde. Boa tarde a todos aqui. Olha, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Eu queria que vocês soubessem o que eu fiz agora. Eu mandei uma mensagem para o Sérgio e falei, a última vez, acho que você meio que apareceu, mas a gente não chamou. Não sei o que aconteceu. Na hora que a Mari entrou, eu recebi um telefone e me saí, porque eu fui atender o telefone. Depois que eu vi aquele negócio todo de quatro, que eu entendi, vou fazer de quatro. Eu morri de rir depois que eu recebi um telefone e depois não voltei a ver. Por isso que eu não... Depois que eu fiquei sabendo. Foi muito legal, muito legal mesmo. Olha, é um prazer enorme. Eu estou tentando ver onde é que está o Regi aqui. Porque você pegou de primeira aí, deixa eu ver assim, Regi de novo. Para o Regi nem ficar muito com ciúme. Convidei. Eu vou pegar o fone aqui para ouvir melhor. Então tá. Olha, mira que temos água. A Sierra de los Padres. Ô, Sérginho, me fala uma coisa. Aliás, eu vou te falar uma coisa. Fala. Demais os porfuera. Isso é muito, é muito, muito de cartista, é muita coisa. É muito de quem... É pra zoar mesmo. É pra zoar mesmo, sabe, Rui? Eu acho que o automobilismo nos dá essa oportunidade da gente dar uma zoada, assim, sabe? De vez em quando a galera gosta, de vez em quando não gosta, mas eu estou gostando demais de estar lá na Band, sabe? A Band está dando essa oportunidade. Eu acho que é a mesma categoria, mas está com uma roupa diferente, né? A gente vestiu uma roupa diferente, né? A gente está mais à vontade. E está abençoado, né? É, exatamente. Porque a temporada, pelo amor de Deus, é... Que coisa! Tá... Ó, de novo, o Regi não... Regi, me manda a você... Porque, assim, eu já te convidei quatro vezes e, assim, está dando que você não está entrando. Mas vamos lá. Ô, Serginho, o que que você, assim... As pessoas perguntam muito pra mim se a cabeça do Verstappen está de campeão. A gente tem que lembrar o pessoal que esse menino foi campeão em tudo que ele passou. Então, assim, se o cara mentalizar que é mais uma corrida... Por que é mais uma corrida? O que a Fórmula 1 é tão especial? Porque ele já ganhou milhões de caras antes. Então, fica, né? Você imagina se o Senna entrasse achando que ele tinha que bater o nível do Fangio, que era o grande ídolo. Ele não ia conseguir fazer metade do que ele faz, né? Então, se o cara entra concentrado, ele vai praquilo. Mas ele está muito bem posicionado, né? Eu acho que está. Eu acho que a pressão aí, no caso do Verstappen, né? Uma pressão... Ele até jogou muito essa pressão pro Hamilton, dizendo que... Não, eu sei ganhar, ganhei. Porque o Hamilton que tem, digamos assim, a obrigação de ganhar o título dele, de ser mais uma vez campeão, um está jogando a pressão pro outro. Eu acho que esse jogo mental da Fórmula 1, que também é um grande barato, é uma coisa muito legal, porque a gente vê que a Fórmula 1 não é só feita de pilotos do mais alto nível técnico, equipes do mais alto nível técnico, mas de jogos mentais, né? Os jogos mentais fazem parte desse universo da Fórmula 1. É uma mensagenzinha, né? É uma mensagenzinha que você... Exatamente. Hoje eu li que o Hamilton Marco disse que os motores da Mercedes, que a Red Bull, não jamais vai conseguir chegar perto dos motores da Mercedes. Pô, a gente não está vendo isso, né? Tem umas coisas que a Mercedes anda atrás da Red Bull, a Red Bull anda nada de braçada com aquele motor Honda. São jogos mentais que a Fórmula 1 eu acho que é apaixonante por isso, porque ela não é só o momento de pista, os bastidores, o por trás, e metade a gente não sabe. Sei lá, 3 quartos. Você que ficou lá 19 anos, 3 quartos a gente não sabe. Não sabe. A gente imagina. Eu estava fazendo uma participação numa live dessa de Space no Twitter, e foi exatamente no sábado agora, no sábado passado, na véspera do domingo. Tinha acabado o treino, foi umas 6 horas da tarde, e o pessoal estava fazendo, ah, mas vai acontecer porque o Bottas vai largar, porque o Vestabra... Falei, gente, isso é um exercício de futurologia. A gente não pode saber o que vai acontecer. Isso é que é o grande barato. O lance da Fórmula 1 é que a gente fica imaginando o tempo todo, Rubens. Ele é uma... E assim, o mais importante é assim, as pessoas estão perguntando, Rubinho, qual estratégia você usaria ontem? Gente, a estratégia, a melhor estratégia, assim, vamos partir do papel teórico, tá? Se eu estou na pista, no seco, e começa a chover, eu gosto que a decisão seja a minha, piloto, porque eu estou vendo o quanto está molhado. Se o engenheiro já conseguiu ver alguém que saiu com pneu intermédio ou de chuva, então ele vai me dar um glu-glu-glu e aí há uma troca de informação. Agora, ao contrário, se eu estou de pneu de chuva e começa a secar, é muito difícil para o piloto analisar. É muito difícil. Essa análise, assim, os caras têm 60 pessoas na fábrica olhando. Então, aí o cara consegue falar, olha, setor 1, Schumacher com a Haas foi mais rápido do que a última volta dele. Aí você já tem uma base. Por exemplo, o Vettel ontem, colocar o pneu slick... Ele tentou uma coisa... O mais muito, assim, é tentar ganhar, mas sem nenhuma possibilidade. Porque, assim, se desse certo... Ele jogou contra a banca, né? Ele fez um all-in na hora da transmissão. Na hora, é isso. O all-in que ele fez. Mas é all-in com um par de dois. Exatamente. Eu usei exatamente essa metáfora. Pode ser que é um dois. É all-in com um par de dois. É. Entendeu? Se entrar um dois, ele tem uma trinca. É uma ótima análise. Uma trinca é melhor do que um par, né? Para quem joga, é uma ótima análise. Porque daí... Assim, eu tento... Você lembra? Quando a gente esteve junto na bancada, fazendo... Então, é isso. A gente tenta mostrar... Opa! Aqui, ó. Regilene entrou. Opa! Então, peraí. Peraí. Chama o moço. Aí. Peraí que não está dando aqui. Mas o senhor Regilene entrou... Peraí. Mas o que a gente tenta fazer é exatamente isso, né, Sardinho? Fazer uma análise para a pessoa, para o trabalho dela. Essa que é a grande questão. E ontem o pessoal lá do boxe, do Esteban Ocon, analisaram 58 voltas, né? Porque o bichinho ficou 58 voltas com o meu peito. Cadê você, Regilene? Cadê você? Eu vou aqui só para te ver. Olha aqui. Que bom, Sardinho, te ver aí. Também, Regilene. Nós não vamos fazer em quatro, mas vamos fazer em três vezes. Atroar. 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 Cadê? Se a Mari tiver, aí a banca quebra. Vamos lá, Mari. Olha, eu estava contando, Regilene, que é exatamente isso. Não existe em uma Fórmula 1... Olha o que aconteceu ontem. O Hamilton falou assim, os caras falaram, para. Ele falou, não acho uma boa ideia. Ou seja, a gente analisando o Norris na última corrida, a gente analisou, porque a gente viu o pênalti depois de ser batido. O cara, na hora, achou que não é. Então, eu escrevi para o Norris exatamente isso. Eu falei assim, amigo, antes de dar certo, vai dar muito errado. Tem que ir pelo coração, pelo feeling. Então, continua, porque você está fazendo um ótimo trabalho. E eu vi esse WhatsApp no dia seguinte, que eu encontrei com o Rubinho no dia seguinte da corrida, e você me mostrou. Acabei de mandar para o Norris aqui, por um acaso. Encontrei em São Paulo, é difícil. Encontrei com o Rubinho no meio da rua. Eu tive uma sorte danada de ter um cara chamado Ayrton Senna, que me pegava... A gente não tinha celular para ficar trocando nem nada. Aqueles anos lá, eu me lembro, Fórmula 3, era 1991, eu tinha um tijolão. Então, o próprio Ayrton devia ter o telefone, mas eu nunca tive o telefone do Ayrton Senna. Mas ele nunca deixou de falar uma coisa legal para mim numa corrida seguinte. Então, por que a gente... Eu, poxa, eu ligo para todos os brasileiros. Outro dia, o próprio Drogovic, eu falei para ele, cara, boa sorte, você deve estar em negociação aí, eu quero tudo bem para você e tal. Mas por que não ligar para um cara desse, que pode ser que vire um grande fenômeno, que nos dará tanta alegria na televisão para que a gente veja corridas? Por que não, né? Então, é bom. Merece. Merece, sim. Mas, olha, ontem a gente teve essa corrida que foi, assim, muito louca, né? Eu estava vendo o pessoal pesquisando que desde 1994 não acontecia uma coisa dessa, do piloto com até o fim, do início ao fim, numa corrida inteira. Você viu que o Alcon acabou com os pneus. Eu não me lembro de ter visto um pneu ainda rodando naquele tipo de banda. Não tinha mais nada ali em cima, né? Nada. Foi herói ontem. E, obviamente, fica todo mundo discutindo em relação à estratégia. A Mercedes está certa. Certa foi a Red Bull. Podia ter copiado. Eu mesmo, quando acabou a corrida, eu falei com o Reginaldo. Falei, poxa, achei que eles bobearam. Mas a gente não sabe, né? É o que eu estava falando um pouquinho antes, Regi, para o Rubinho. A gente faz um verdadeiro exercício de futurologia. Isso é o que a gente faz. Porque a gente não está sabendo. Você mesmo comentou durante a corrida. Tem não sei quantos caras lá na pista e tem não sei quanto outro. Dobro lá na sede, todos fazendo cálculos, fazendo contas matemáticas em cima de análises de dados. E, no final das contas, o que vale é o momento ali na hora, é a sensibilidade, de repente, mais do engenheiro e do piloto ou mais do piloto do que o engenheiro. O Rubinho pode dizer, mas aí o que o piloto está sentindo o carro é fundamental. Por isso é que eu digo, eu não sei, não sei nem se vocês já tinham falado antes. O pneu ia aguentar, ia arrebentar, ia estourar e o Hamilton ia ficar no zero? Não sei. Mas, porra, se ele fica ali, né? Porque, para todos os efeitos, ontem, olha o que eu vou falar. O Verstappen pode ter começado a ganhar o título lá. Exatamente nessa ação rápida aí da Mercedes. É. Agora, é importante para vocês saberem uma coisa. Uma pista como a Turquia, que não andam muito. Não é uma pista... Essa análise precisa ser feita, porque, assim, não é uma pista onde a gente tem corrida todo fim de semana e tal. É uma pista que é usada esporadicamente. O nível de gripe da pista não é altíssimo. E por isso que não funcionou o pneu slick do Vettel. Porque ele não ganha temperatura. Então, o que acontece? Você via que um cara com o pneu intermediário ia procurar água, ele ficava mais lento. Quando o cara fica mais lento... Tudo que o cara... Que um pneu de chuva, o que ele quer? Ele quer água. Porque ele é feito para isso. Então, quando ele vira slick, ele já não é mais o mesmo pneu. Até porque ele não tem a mesma construção, o mesmo composto. Então, se foi para a água e não funciona, a teoria é que você precisa de um pneu slick. mas o que acontece? A pista ainda estava muito molhada e não esquentava aquilo o suficiente. Por isso que alguns conseguiram, como o Leclerc, conseguiu fazer vingar, não como ele queria, mas você viu que no final ele até ficou em quarto, porque chegou o momento em que o novo ou o velho já tinha ido depois do Ocon. Mas, então é isso, entendeu? Olha, o Carl Puentes entrou aqui respondendo até a minha pergunta. a minha pergunta. Ele disse que se o Hamilton ficasse na pista, ele ia perder a posição para o Gasly, que estava ganhando mais de dois segundos por volta. É uma verdade, mas faltavam oito voltas. O Gasly ia, não me lembro exatamente quanto estava, ele poderia chegar, mas ia passar. Isso que eu digo, Carl, meu amigo, obrigado. é que é sempre muito difícil. As condições eram difíceis, porque quando se usa o pneu intermediário é porque não está nem chovendo pesado e nem está seco. Eu acho que é uma das piores condições do pneu intermediário, porque você fica naquela expectativa. Será que eu vou trocar para o azul ou será que eu vou trocar para um pneu slick? Para vocês saberem, a gente tem muita gente aqui que gosta dos lados técnicos, do lado técnico. Quando você bota um pneu de chuva completo, ele já é maior de tamanho. Para quê? Para a água passar aqui no meio, no córregozinho. Quando você vira, vamos supor que não tem água na pista. Quando você vira numa dessa, o carro faz assim, porque ele é maior. Entendeu? O carro está mais alto, ele dá aquela dobrada. O intermediário, automaticamente, você pode ver, toda vez todo mundo quer ir para o intermediário. Por quê? Em uma chuva grossa, qual é o perigo do intermediário? Você pegar um córrego no meio da pista, você roda. Entendeu? Por isso que as pessoas saem rodando. Lembra? Vamos falar de... É cartão amarelo essa, mas vocês vão lembrar. Você lembra do Proste em Imola na volta de apresentação saindo rodando? Lembro. A água não passa no meio. 1990. O cara sai rodando. Agora, um pneu de chuva, ele tem um uso de 25% mais ou menos. Tem que estar chovendo para caramba. O pneu depois, intermediário, aí ele pode... Opa! Temos participação especial? Olá! Vem cá! Vem cá! E, ó... Quem é que está aí? É o Speed! Fala, Speedão! Speed! Lindo Speed! Tudo balançou, aí eu... era melhor anunciar. Mas é isso. E o resto é o seguinte, 10% vai conseguir usar um pneu slick numa pista secando. O resto é tudo intermediário. Porque é um pneu usado para quase qualquer opção. Entendeu? Então, hoje, se... por que fazem isso assim? Vamos fazer uma apresentação na rua com o Fórmula 1 em São Paulo. Sai com um pneu de chuva porque ele é muito mais tranquilo, um pneu meio molão, dá para ficar dando zerinho e tal. Por quê? Porque ele é molão, tem muito pneu, entendeu? Só que, meu, no seco não tem como fazer funcionar. Outro dizendo aqui, o Matheus, se o Hamilton perder o campeonato é por causa de Baku também. Lá foi um... Nossa, a bobeada dele. Lá foi culpa total dele, nem da equipe. Mas o campeonato é feito disso, velho. É isso, eu ia falar. O campeonato é feito de pedaços, né? Erro de outro, é. É feito de pedaços, né? Se a gente for comparar com o jogo de tênis, é aquele jogo assim, você perde um game ali, aí joga uma bola na rede aqui, aí a outra bola você comete uma dupla falta. É assim. O campeonato é feito de pedacinhos, né? Como quebra-cabeça que você vai construindo. Às vezes a peça não encaixa bem aqui, mas daqui em cima você consegue encaixar duas peças de uma vez só. Eu acho que é mais ou menos por aí. E é como o campeonato está sendo esse ano. Eu acho que... Eu estava falando do Jason numa live. Eu acho que se a gente voltar no tempo, hoje é dia 11 do 10 de 2021. Se a gente estivesse fazendo numa live no dia 11 do 10 de 2020, fazendo assim, uma projeção do campeonato de 2021, jamais estaríamos teríamos tido uma ideia de dizer não, o campeonato vai ser disputado, o Max Gestape vai bater roda com o Hamilton. Jamais. Jamais. Porque a Fórmula 1 mudou. A Fórmula 1 hoje parece outra categoria. com essa chegada da Red Bull, a McLaren e a Ferrari evoluindo, as outras equipes, a Alfa Tauri, a Renault, a Alpina, vindo com o Alonso muito forte. A Williams também cresceu. Você vê que todas elas cresceram. Talvez as que menos evoluíram foram a Alfa e a Haas. Mas assim mesmo, pelo que tem já de bagagem, a Alfa conseguiu se estabilizar na posição dela, ainda marcou seus pontinhos. E só a Haas não marcou ponto ainda. Que ela realmente parece uma equipe fora de turma ali. Mas a Haas anunciou na primeira prova que estava se dedicando ao carro do ano seguinte. Exatamente. Aí jogou a toalha mesmo. O cara tomou um tapa na cara, não foi nenhum soco e já falaram não, não, vamos jogar a toalha. O Guterstain é perguntado sobre a briga dos pilotos do Nikita, que teve uma corrida, duas corridas atrás que os dois se tocaram. Aí ele falou mas ele vai disputar contra quem? Ele tem que disputar contra ele mesmo. O Chumac tem que disputar contra o Nikita. Ele que é o adversário dele. Até por isso, Rubinho, até por isso eles pegaram dois caras iniciantes, dois caras estreantes. Senão não pegariam. Se ele estivesse pensando no campeonato ia pegar pelo menos um Raikkonen, né? É, é uma verdade. Se bem que, se... Oi, Dudu! Dudu, Dudu, se você está acordado aí, a Mari deveria estar, hein? ó, aí nós estaremos em quatro. Não de quatro, mas em quatro. Usou bem a preposição agora. É, 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 é. Eu não tinha percebido. Eu chorava de rir da cara dela. Eu não tinha entendido depois que eu fui entendido. Porque, não sei se você lembra, Sérgio, mas eu sempre ficava na orelha da Mari. Lembra? Ah, meu, vai, vamos dar uma errada bruta aqui. Estamos ao vivo, vamos entrar. Ela falava, vale o que você fala isso. Ela ficava morrendo de... Então... Foi muito bom. Olha, mas o mais importante é que, assim, o público está participando muito. Isso está legal demais. Eu encontro as pessoas na rua, a pessoa fala para mim tantas situações que cada um de vocês comentam. O por fora, o porfueira, está muito comentado. Que bom. Eu vou levar até para a Argentina isso aí. Eu vou falar para o narrador lá mandar um porfueira. Isso. Aliás, você chegou a ver, Sérgio, o cara de lá é muito legal. Eu não vi, não. O cara fala assim, Luvinho Barrichello, famoso é Fórmula 1, Ah, se você me mata. Ele falou... Ah, que legal. Usou uma boa. Legal. Usou uma boa. Eu fui ganhar a corrida. Ah, que bom. É um cara que vale a pena. A gente traz ele qualquer hora aqui. Tá, com certeza. Com certeza. Nosso hermano. Hermano. Essa pergunta é fundamental do Vitor Rinaldi aqui. Acabou a vantagem da Red Bull? Parece que a Mercedes... Ele fala nadar de braçada, não. Parece que a Mercedes... Eu diria o seguinte, a Mercedes estaria já igual carro a carro? A Mercedes... É assim, a Mercedes teve problema em pistas que a velocidade nem era... A velocidade de reta nem era uma coisa essencial. Nós... Quando o Serginho falou, o Helmet Marco falou que a Mercedes, um joga pressão pra lá, pra cá. Assim, a Mercedes ainda anda mais de reta do que a Red Bull. A Red Bull, na minha opinião, tem o melhor compromisso aerodinâmico e mecânico do ano. Então, ela anda bem em qualquer situação. Agora, eles estão indo pra pista meio que jogando. Talvez... Talvez o Verstappen não tenha aparecido tanto. A gente não sabe e eu tô supondo uma situação. Mas quem que me disse que o Verstappen durante a corrida inteira não andou com o giro bem baixinho economizando o motor? Ele não foi fazendo uma marcação de pontos que ele precisava marcando o adversário dele lá atrás. Eu concordo em gênero no número e grau que você tá falando. Claro que sim. Ele precisava disso pra agora colocar alguns pontos à frente, ter uma tranquilidade, na verdade, porque não tem a pressão agora de estar com Hamilton. Sem nenhuma crítica, já tava na hora dele aprender a lição de como ser campeão. É o que eu falo no jogo da banda de hoje. Mas esse é um trabalho muito em equipe, né, Regi? Os caras ficam ali marcando. O Bottas parou e o Verstappen parou. A marcação do Verstappen da Red Bull ontem era com o Bottas. Exato. Ele tava ali dentro da corrida. O Hamilton tinha... Ele sempre sabia que se ele parasse, ele ainda sairia na frente do Hamilton. Então, ali fica um jogo muito mais fácil de se brincar, né? Então, é uma marcação diferente. E a gente ontem viu também o companheiro de equipe atuar de forma mais presente nas 16 corridas que o Sérgio Pérez fez o serviço ontem. Aquela disputa com o Hamilton, além de ter sido a disputa mais legal da prova, pelo menos a que foi mostrada pra nós, que às vezes a gente não tá vendo a disputa do cacete lá atrás e a gente não tá mostrando. Mas a disputa do Pérez com o Hamilton foi absolutamente limpa, foi absolutamente lisa, foi absolutamente espetacular e ele fez o serviço que ele tinha que fazer. Palmas pro Sérgio Pérez. E ninguém tirou o pé. E ninguém tirou o pé. E todos foram perfeitos fazendo a sua linha, dando espaço. Você vê até aquela saída que ele cruza. O Cone. Imagina se o Cone é um ser humano. Meu Deus! Os dois não passaram pelo lado do outro ali. O Cone ficou ali na posição. Foi realmente espetacular aquela disputa. O Sérgio Pérez ontem, tipo assim, ele valorizou a renovação de contrato. Ele deu o sinal. Agora sim. Nós confiamos em você, Pérez. Mas a gente já falou, né, Regi, em outras lives aqui. Pra mim, o Sérgio Pérez foi uma ótima... Eu não esperava dele o que ele está entregando. Porque, assim, o que aconteceu no passado? Isso até serve pro Gasly. As pessoas perguntam, será que ele tem chance na Red Bull de novo? A gente não sabe. Porque já foi jogado lá no fogo e não apareceu. Quando o Pérez foi jogado nesse fogo na McLaren, ele não performou. Então, a ideia é que, nossa, assinaram o cara. Deveriam ter assinado um outro cara, não sei o quê. Mas, ó, vou te falar. Ontem, pra mim, foi o nome da corrida e mandando muito bem em comparação a velocidade do que a gente chama e considera fenômeno, que é o Verstappen. Exatamente. Tá, Rubinho, mas é muito instável. O Pérez faz uma corrida lá em cima e outra lá embaixo. Sim, mas, Regi, é muito difícil ser companheiro do Verstappen. Verstappen. Você imagina. Você chegar lá, pô, o cara lutando por campeonato, quem me diz que você tem tudo igualzinho, tudo não sei o quê. É difícil, é difícil, não é? Cara, esse mental aí Eu acho que, eu acho que, eu acho que ser companheiro do Lando Norris já deve estar sendo difícil pro Ricardo. O Ricardo também tá assim, ele performa numa corrida, ele ganha a Monza e chega ontem e fez aquela corrida de ontem. Para pra pensar, realmente é uma situação difícil. E se a gente for até comparar, hoje a McLaren tem um pacote muito melhor do que na época do Pérez. Com certeza. E a gente sabe que o Ricardo é capaz, é um cara que tem oito vitórias na Fórmula 1. Ninguém tem oito vitórias à toa na Fórmula 1. O Ricardo, o Ricardo, ó o Felipe, quer? Vou chamar o Felipe aqui, aí a gente vai dar risada. Aí a gente vai dar risada. Se ele entrar aqui, deixa eu falar pra vocês, vocês me confirmem, o Ricardo já está assinado pro ano que vem, correto? Certo, correto. Então, eu acho que como no passado, o Ricardo não prendeu bem numa... Ele ia estar caminhando? Quem ia fazer uma caminhada? Você está fazendo... Está no parque? Pô, eu ia jogar um PS4 com o meu filho, com o Titão aqui, ó, já, já. Para tomar couro de novo? Tomou couro o fim de semana inteiro e tu quer tomar couro em casa também agora, é isso? Cinco entram? Daqui a pouco a gente chama o Max, chama o Max. Falta o Max. Vamos chamar todo mundo. Para completar o time, falta o Max, ó. Não sei se entra, mas eu vou falar para você que eu vou mandar aqui. Eu acho que o Instagram é quatro. Eu acho que sim. Eu acho que eu sou quatro. Mas tá bom, daqui a pouco eu saio, eu deixo a Max. deixa eu sair, eu entro o Max, não tem problema. Rubinho, deixa eu avisar vocês todos aí que estão vendo, eu, antes de começar, até falei para o Rubinho que eu ia perguntar para ele e é o que a gente quer saber. Das pistas que faltam agora, qual favorece Mercedes, qual favorece Red Bull, que isso é extremamente importante a gente saber. Vamos lá. Quais são as provas de novo, Regi? Ah, México, Estados Unidos, Brasil, Austin. Primeiro Estados Unidos, isso, pela ordem, Estados Unidos. Estados Unidos sempre foi uma pista muito voltada para Red Bull, por equilíbrio. São curvas que seguem, que tocam, mas assim, você vai jogar fora uma situação da Mercedes. Eu acho que o trabalho que a Mercedes está fazendo de desenvolvimento foi melhor do que a Red Bull para essa última corrida, mas até o Filipe, eu não sei se o Filipe ouviu isso, mas ninguém me garante que a Red Bull não tenha andado com giro baixo durante a prova inteira para economizar motor, entendeu? Para não ter que cair na mesma coisa. Eu tive essa impressão durante a prova, prova de chuva, prova... É a melhor prova para dar uma economizada. E o Verstappen falou bem no final que ele estava lá olhando para... Brincou que ele estava passeando, não estava correndo, porque tinha que administrar pneu, não podia ter temperatura, então não forçou, com certeza, pegou leve mesmo, né, Rubens? E assim, para um cara que gosta daquele cara, estava para ver na cara dele, ele disse, calma, tranquilo, deve ter bebido uma cervejinha só depois da corrida, só uma cervejinha, não bebeu... não bebeu... Não comeu torrido. Não, espera aí, Mari, espera aí, espera aí que você entra aqui, Mari, espera aí, não é de onde não. Ah lá, é tarde, põe ela no meu lugar, depois eu volto, pô. É, põe no meu, então fica aí, você chegou... Você chegou, você chegou, eu saio, a Mari entra um pouquinho. Vamos lá, vamos voltar. Austin, você acha que é Red Bull? Austin é assim, ela é uma prova que... Regi, é muito equilíbrio e balanço. Equilíbrio. Equilíbrio. Então, o que que pode estar acontecendo nesse... nesse... nesse momento? A gente tem uma Honda que nunca, em nenhum outro momento, teve a velocidade de reta muito parecida com a Mercedes, tá? É por isso que eu dou o meu voto pra um equilíbrio maior da Red Bull. A gente não pode deixar de falar que lá tem uma reta muito grande também que pode favorecer a Mercedes em situações de reta. Agora, seis provas pro final, tão jogando muito com a situação de motor. Não, assim, você vê o Hamilton ter trocado agora, já é uma... um pouco de uma... tão... tão... tão brincando com tudo. não dá agora pra simplesmente falar quem é o mais rápido ganha. Não é mais isso. Entendeu? Já seis provas pro final, o cara tá com o pezinho atrás. Tá bom. Então vamos lá. Duvido que um de nós quatro aqui possamos fazer uma aposta 100%. Não dá. Não dá. Nesse momento não dá. E é o mais legal. É. México. México é Red Bull. Ponto, né? Pela... Porque, assim, lá tem o problema da altitude. E com a altitude, um carro que tem um pouco mais de carga aerodinâmica, ele é quase que tem um terço de um ganho em relação ao outro, entendeu? Então, tem negócio de motor, tem aquela coisa toda. tem motores que tem... Né, Felipe? Você que estuda muito isso, tem toda a recarga de motor elétrico, aquela coisa toda, tem que trabalhar muito bem com isso. Mas... O que eles falam aqui... É. O que falam do México que, historicamente, quando a Mercedes vai pra lá, eles têm que abrir mais a entrada de ar pra refrigerar. E o carro dele é muito fechadinho. Então, por causa de altitude e tudo. Então, eles acabam perdendo também aumento de arrasto no aerodinâmico. Parece que tem uma diferença de turbo, Rubens. Isso aí eles não falam, né? Mas um turbo de um tamanho diferente entre um e outro e que acaba beneficiando quando é a altitude mais alta os carros da Red Bull. Tem esse lance que você falou, obviamente, pressão aerodinâmica, que isso aí é... Que eu não tinha nem pensado nisso que você falou, na verdade, né? Quanto menos ar, quem tem mais pressão aerodinâmica fica mais eficiente, né? É que eu jogo o fosco. É que eu jogo o fosco. É que eu jogo o fosco feia, ó. A bola de gente sabe como que ela voa nos lugares. Eu jogo o fosco já. Então, Felipe, então, Interlagos é a mesma coisa. Que a altitude é segundo, depois do México, é Interlagos. É. Depois é Interlagos. É isso aí. É isso aí. Tinha a ver, Regi, que você chegava aqui, você fazia uma volta de instalação com o Fórmula 1 em Interlagos, depois de treinar a semana anterior em... lá de Ferrari, lá em Mugello, você achava que o motor estava quebrado. Tinha tanta potência que perdia. Entendeu? Então, Interlagos é fogo mesmo. Mas é. Sempre foi uma pista meio marcada pelos Red Bull. As duas próximas é difícil falar porque são novas. Catar. Só teve MotoGP lá, né? Catar é muito fechado. Mas pelo desenho... É uma pista meio travadinha, assim, né? Então... Ah, então é Red Bull. Então, é que assim, hoje em dia, hoje em dia já não dá mais para falar, como vocês estão vendo, não dá mais para falar que o pneu duro é mais lento que o pneu médio. hoje não dá mais para falar porque pode ser da característica do carro que botou um pneu duro, ele tem menos movimento, a aerodinâmica fica melhor, o cara vai mais rápido nas curvas de alta, né? Então, como pode ser que um pneu mole anda mais no trilho porque tem mais aderência? Como anda no trilho, gasta menos que o pneu duro. Então, hoje não dá mais para a gente fazer o cálculo de falar, ó, o cara está com o pneu duro, portanto, ele fará 20 voltas e o mole fará 15. É, tem que deixar o próprio cara... Esse ano, se eu não estou enganado, esse ano, sempre que aparece no início da corrida, sempre em pista seca, claro, pista molhada, eles não fazem essa análise, mas tem sempre aquela análise, quem larga de amarelo vai dar tantas voltas para tocar pelo branco ou quem larga de vermelho vai ter que dar tantas voltas para tocar de amarelo. Esse ano, eles não acertaram uma. Não teve uma que foi assim, pá, aquilo ali foi o que apareceu no início da corrida. Podem pegar o primeiro das corridas. Não acertaram uma. Quer dizer, acho que nem a Pirelli, a Pirelli deu um tiro para pegar um e pegou dois. Sabe aquela coisa interessante? Acho que até nisso a Pirelli, esse ano está tão, digamos assim, abençoado, que até nisso a Pirelli fez uma construção de um pneu que está sendo surpresa até para ela mesma. É, mas tem isso mesmo. Sabe que eu, eu não sei se vocês falaram dessa última, da corrida de ontem, mas eu estava vendo um gráfico, tem um maluco que solta no Instagram aí, é um italiano, e ele faz o gráfico de todo mundo na corrida e coloca tudo em cima. E o que me chamou a atenção, não sei se vocês falaram, o Ocon foi o único piloto que foi até o final sem trocar o pneu, né? Só que o que aconteceu? No finalzinho, o gráfico dele começa a cair e faltando oito voltas você faz assim, prum, acabou os pneus. E o gráfico do Hamilton estava indo igualzinho com ele, então a Mercedes fez essa leitura e falou, vai pro saco, não vai dar certo, vem pro boxe. Quer dizer, aí vendo esse gráfico, chama atenção aí, foi um acerto, porque ele ia, ele ia despencar dois, três segundos por volta a partir daquele momento que foi justamente o que aconteceu com o Copom. Então foi interessante, quer dizer, na verdade, se fosse pra culpar mais alguém nesse momento, não, não culpar, mas assim, a Mercedes chamou lá atrás o Hamilton, ele não quis, ele quis esperar um pouquinho. A hora que ele quis esperar, acabou tudo, ele ficou sem alternativa, porque a estratégia de esperar não deu certo, se ficasse não ia dar certo e parando, que foi o que ele fez, também não deu certo. Ô gente, vocês estão conhecendo o Felipe Giafone, que já é, pra mim, uma estrela. Quando ele fala viaja na maionese, mas vocês notaram que ele mandou pro saco do Papai Noel, o pneu foi pro saco. Isso, você não tem noção, isso é o que a gente precisa pra falar a verdade, pra gente ver. O pneu, o pneu está deteriorando, o pneu foi pro saco. Foi pro saco. Agora sim. Pronto, a próxima vez, eu vou lembrar disso aí, eu vou mandar foi pro saco. A Bande pode. A Bande pode. Isso a Bande mostra. É isso a Bande mostra, é muito bom. Boa. Vamos continuar com a Arábia agora? Bora. Ô Serginho, eu quero te deixar só à vontade, porque você, eu falei pra você, você é sempre nosso convidado, mas se você tiver coisa pra fazer, a gente fica... Não, daqui a pouquinho eu vou sair sim, inclusive a minha bateria já tá indo pro saco, a minha bateria já tá indo pro saco. E eu não tenho onde carregar aqui. Quando eu vim pro lugar aqui, eu não trouxe um fio longo, o fio é curto, a tomada é longe daqui. Muito bom. Então vai lá, fala da Arábia, Rubinho e Felipe. Vai, Arábia. Ninguém conhece também, mas o que vocês sabem dela pelo desenho? Aí você me pegou, hein? É, não, é a... Segundo o Djedal, ela deve ter um quibe que eu vou te falar, hein? Deve ser o melhor quibe da temporada lá em Djedal. Tava pensando isso aí. Tabula, Djedal, Baba Ganous, Rabo Stahine, vou tomar um ara. Eu vou te falar, Regi, pelo que eu entendi da pista que o cara falou. Aí ele erra, ele erra, ele erra, ele erra, ele erra, ele erra, ele erra. Foi só o que eu entendi. Não deu pra... É muito difícil. Isso vai ser muito legal pra nós, pra que a gente também não tenha... não tenha nenhum viés de nada. A gente vai chegar lá, né? Porque, você vê, você não tá... não tá com nada de posicionamento, mas o que que acontece? Você tá tentando mostrar pro nosso público, e esse é o teu lado jornalista, qual carro vai ter uma vantagem maior, né? Eu, por outro lado, tô tentando deixar meio em aberto, porque, realmente, os pneus hoje não dão... não dá pra falar, o carro não dá pra falar. Qual é... Pra mim, se eu tivesse que voltar até agora, sem calcular as seis primeiras provas, qual é o melhor carro com o piloto até agora? Pra mim, é Max Verstappen e Red Bull. Até agora, foram os que mereceram para ganhar o campeonato. Esse foi... é a minha visão. Ah, vai ganhar? Não vai ganhar? Isso é a coisa mais legal do mundo. A gente vai ver até o final. E que, assim, possa passar aqui no Brasil que a gente ainda tem a chance de ver a luta. Mas o resto é difícil falar. Fala, Felipe. Posso perguntar uma coisinha? Ô, Rubens, eu estava falando com o Registro depois da corrida. Dá uma opinião sua. A gente já conversou um pouco disso antes. Por que diabo esse carro da Red Bull só o Max consegue ver? Vamos lá, vamos lembrar. E o que eu tenho analisado, é um carro com um super-reik. Ele é quase 30 centímetros mais curto em trecho do que o carro da Mercedes. Eles fazem isso aí. Então, é normal, curva Mônaco, as curvas, aquele último parte de lá de Barcelona é uma referência para Mônaco. Eles sempre são rápidos lá. O que eu percebo nas telemetrias que eles estão colocando é que o Max, ao contrário de qualquer piloto super-arrojado e você era um desses aí de freada que você era, eu lembro, um dos últimos que sempre freou lá para dentro. Apesar de estar freando com o pé direito, tudo, era nítido. E o Max, eu vejo que ele é o contrário. 90% das vezes que mostra a telemetria, ele está freando antes do que o próprio Pérez. É um jeito. E o que eu ouvi dizer que ele, talvez até no inconsciente dele, ele achou um jeito de movimentar menos a plataforma por ter muito raked para não dar aquela atrapalhada no carro de entrada de curva, ele está conseguindo, ele é o único que consegue guiar esse carro de uma forma freando, freando antes, carregando a velocidade e talvez mexendo menos a plataforma. O que você acha que você já guiou por ter carro? Isso existe, tá? O cara pode desenvolver um modo de guiar que não vem de nenhum engenheiro, não vem de nenhuma situação, não vem nem do simulador, mas pode ser que a gente tem o que a gente, o Schumacher, por exemplo, tinha o chamado overlay. Overlay é o cara que saía, ele começava a frear e ele ainda estava com 10% de acelerador. Olha que louco. O cara, eletronicamente, cortava aquilo para 4%. Por quê? Porque ele tinha um gasto de gasolina, mas assim, excessivo, porque ele tinha o tal do overlay. Então, para as pessoas entenderem, o cara freia para o pé esquerdo, você que já andou de kart, o cara está a pé embaixo, ele começa a frear e o pedal cruza em 10% ainda com ele acelerando. Mas o que faz? Isso na freada, quando o Felipe fala em reiki, reiki é o carro que tem um ângulo muito maior atrás, então você olha o carro da Red Bull, ele é assim, o da Mercedes é mais assim. Mas na freada, esse que faz assim com o reiki, ele tem uma tendência a piorar, se bem que a teoria do cara que tem isso é que a asa está mais alta, então ele tem um arrastro para poder parar. Então, são tudo acertos e erros. Agora, que esse carro é difícil de guiar porque os outros não conseguem, é a mesma história, você lembra o Schumacher na Benetton, quando vinha Herbert, vinha Lett, um cara não conseguia e é daquela escola, entendeu? É daquela escola, entendeu? O que eu fico curioso em descobrir é se isso é uma coisa que o Max faz, porque eu já ouvi lendo, pelos especialistas falarem, alguns falam que é o jeito que nem ele sabe de provavelmente o que ele está fazendo, ele se adaptou a esse reiki alto, tudo ao estilo do carro e ele guia bem, não é nesse, porque senão era fácil passar para o outro piloto, o cara chegou a freio um pouco antes, carrega a menina, faz o que o Max só que a gente não consegue, eu lembro uma vez eu guiando os carros de Indy lá, o Tony sentou no meu carro e ele guiava um carro que apontava tão rápido lá em Indianápolis que com aquele carro eu não conseguia guiar, eu ia bater no muro, é a sensibilidade, ele tinha uma mão para entrar com o carro nervoso de entrada que eu não conseguia guiar aquele carro, depois... Mas não tem aquela história de que cada piloto tem a sua bunda? Não é verdade isso? Eu acho que é muito difícil assim. Eu digo o seguinte, desde o kart a gente tem aquela sensibilidade de bunda, a sua bunda. Só me cuidar, você tem que começar a fazer a live depois da meia-noite. Não, mas eu digo o seguinte, se você pegasse um carro do Senna para o Prost e Guial, um carro do Prost para o Senna e Guial, eram carros diferentes acertados, cada um pela sua sensibilidade. O Rubinho mesmo tinha um jeito de acertar o Fórmula 1 que ele trouxe do kart, não é verdade, Rubens? Você não trouxe esse jeito? Isso aí, cada um tem a sua. Eu tento espremer o pneu dianteiro mais do que a realidade, por isso que eu economizo os pneus traseiros, mas normalmente o teu problema em corrida, você vai mais lento por quê? Por gastar o traseiro. Tudo bem, vai para a Monza para ver é o pneu esquerdo dianteiro, mas é uma prova que se você está sofrendo com o pneu, você sofre mesmo. Perguntaram de novo, o que é o tal do reiki? O reiki é assim, se o carro é zero, ele tem, vamos supor, um centímetro do chão atrás e um centímetro na frente. Então, se você abaixa para meio e bota um e meio atrás, isso é reiki. É você aumentar a altura traseira para posicionar o carro melhor para o que ele sai de frente, traseira, enfim, para aquilo que for. Boa! Vamos lá, só para completar, a Abu Dhabi não precisa nem dizer, se bem que... Mas, o Reiki, você falou, vão tirar... A Abu Dhabi tem duas modificações fundamentais, duas chicanes a mesmos que tornaram, nunca vai tornar uma curva rápida, mas é uma curva e não uma chicane. Entendi. É que a prova lá é muito de freada. Talvez eles estão tentando tirar isso do jogo. Eu não imagino, lógico que imagino que é a reta oposta, que é aquela maior, deles fazerem alguma coisinha ali naquela primeira chicane, mas não imagino o que seria. Os pilotos adoram aquela pista, sabia? O público não gosta tanto de ver corrida, porque às vezes é meio monótono, aquela coisa toda, mas os pilotos gostam bastante. O Alonso não deve gostar nada. Não, perdeu o campeonato lá, né? Porque não conseguiu passar aquele outro piloto da Renault, como é que chama? O Russo lá. Como é que chama o Russo? É o Petroff. O Petroff. Vitaly Petroff. Vitaly Petroff. Ficou atrás justamente, olha só as coisas, justamente um cara da Renault onde hoje ele está. Verdade. os destinos da Fórmula 1, as ironias da Fórmula 1. O Felipe travou um pouquinho, Felipe. O Felipe deu uma travada ali, O Felipe saiu. Já foi, o Felipe. O Felipe estava com sono. Esse, esse Felipe é muito engraçado. Ô Mari, se você estiver aí, eu não sei se você está, mas se você estiver aí, entra para dar o ar da graça, para a gente fechar com um chão de couro. ela falou que ela estava, ela escreveu aqui, falou que estava acabada, deve estar viajando, chegaram por agora lá. Mas e aí? Falamos mais, a gente não falou, o contato ali, só para o público gosta dessa situação. O Gasly poderia ter evitado o Alonso? eu acho que ele estava muito mais preocupado com o lado esquerdo dele aqui com o Pérez e não virou no primeiro momento. Quando ele virou, escorregou. Então você vai falar assim, tinha que ser punido? A regra de coisas assim, se você colocou alguém para fora, não tem o que fazer. Você danificou a prova de alguém. Então por isso você tem que ter. Então cinco segundos foi leviando, o cara chegou em P6 ainda. É assim, é de boa, entendeu? Mas você fala assim, conseguia ter evitado? Ah, difícil. É muito difícil. Ali o cara estava olhando para um lado. Ele nem viu. Ele nem viu. E os dois tiveram muita sorte de não ter quebrado. Exatamente. Com o impacto ali para a rodinha ter. É uma entortadinha dar, tá gente? Para as pessoas saberem. Um carro de Fórmula 1 é muito pesado. A primeira vez que eu sentei no carro de Fórmula 1 o cara mudou a mola dianteira e tal, não sei o que. Aí o mecânico subiu em cima da asa dianteira e pulou. Para quê? Para que assente a mola, os gaps, aquela coisa toda. Eu falei, gente, meu. E o cara era grande. Eu falei, pô, quebrou o carro todo. Quebrou o carro todo. Aí... Ele era contratado para isso mesmo. Então, é para quebrar mesmo, entendeu? Para mexer e tal. Só que aguenta 5 mil vezes mais que aquilo, entendeu? Deixa eu falar de uma coisa que me ocorreu hoje que eu estava pensando nisso e agora acho que a live é bem um ambiente para a gente falar sobre isso. Saindo um pouquinho dessa parte técnica, indo um pouco para a parte humana. Depois o Alonso bateu no Schumacher, no Mick Schumacher. E a imagem dele dando o abraço no Schumacher foi uma das coisas. O Alonso está assim, está tão surpreendente esse ano. não só como piloto, não só como um cara de pista, porque a gente sabe que isso até não é surpresa zero, porque ele é muito bom piloto. Ninguém é bicampeão mundial de Fórmula 1 e quase igual ao outro título na Ferrari, impunemente. Ele é um baita piloto. Agora, ele voltou com uma sensibilidade diferente. Eu acho que ele deve ter repensado muito a vida dele. Ele é um cara que fez 40 anos e o abraço que ele deu no Schumacher ontem, acho que foi um abraço que todo mundo queria dar. depois até descendo a gente ter tido documentário sobre o Schumacher, sobre o pai. Enfim, nós todos temos um carinho especial pelo Mickey. Eu acho que quem gosta de Fórmula 1 tem um carinho especial pelo Mickey. Eu fico imaginando se o Schumacher estivesse bem, vendo toda essa progressão do filho, se campeão na Fórmula 2, estar numa equipe de Fórmula 1. Imagino o que a gente estaria vivendo ali, vendo o Schumacher ali, como a gente vê o Ionso Verstappen. Eu não tenho a menor dúvida disso. Ia ser muito mais atuante. Eu imagino, na minha imaginação. Então, eu vi ontem essa imagem, o Alonso reconhecendo o que fez, indo lá, dando um abraço de tio num sobrinho. Porra, foi muito bonito isso. Muito bonito. Eu concordo contigo e vou falar. O Mickey, quando eu, por exemplo, o encontrei no box sem querer ali em Mônaco, eu olhava com ele com admiração e ele olhava pra mim de volta com admiração. Mas assim, eu não sabia se ele sabia que... Vai saber, ele era muito pequenininho quando ele vinha nos box. Ele era muito mocinho. Então, às vezes, o cara não tem a memória e tal, mas sabe da carreira do pai e tal. E eu cheguei humildemente falando, eu sou o Rubens que correu com o seu pai. Ele falou, lógico que eu sei e tal. E aí, quando eu dei um abraço com ele, tirei uma foto, até foi um momento muito legal assim pra mim. Emocionante, né? É emocionante. Ele tem essa visão de muito humilde, sabe? Então, é muito legal ver o Alonso tendo a humildade de ir lá reconhecer. Muito sim, muito. que... Numa corrida só, o Alonso deu e tomou. Aham. É, né? É mais ou menos por aí. Os dois B.O.s da corrida, o Alonso tava metido. Os dois B.O.s. É isso, entendeu? Então, escrevendo aqui, o Mick foi gigante no quali. Você viu a comemoração dele quando ele foi, quando ele passou pro Q2? É, porque inclusive foi a melhor posição de largada dele, porque a outra também tinha sido décima quarta, mas ele tinha ficado em décimo quinto e alguém, não me lembro quem, foi desclassificado em porra e cá, né? Perdeu, e aí ele herdou a décima quarta. Essa foi a décima quarta no, né? No book, né? Foi ali, levou a rasa na décima quarta posição. Foi muito legal isso. A gente mostrou por que ele é o campeão na Fórmula 2. Ele também, Serginho, tá com a memória boa, hein, velho? Tá. E aqui, para as pessoas saberem, aqui, o pessoal pergunta assim, Rubens, por que você não apareceu no documentário do Schumacher? Eu não acho que deve ter sido... Por que você não apareceu no documentário do Schumacher? Eu não fui convidado. Nem o Massa, que tem um relacionamento que teve ali de quase de pai, filho, aquela coisa toda não apareceu. Então, eu não acho que foi feito pela família no sentido que quem decidiu quem ia, quem não ia, foi aquela coisa toda. Então, eu acabei não sendo convidado, adoraria... O documentário dele ficou com um gostinho de que estava faltando mais um pedacinho, porque assim, de repente, ele vai, 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 né? Fala, Rubens. Exatamente, Rubens, não é só por isso. Muita gente me pergunta o que eu achei do documentário do Schumacher. Imagine assim, eu adorei os outros Drive to Survive. Aí, o cara me pergunta sobre o Schumacher. Cara, eu um pouco evito responder, porque assim, deixou muito a desejar. Entre outras coisas, você e o Felipe, não tem como, não tem como fazer jornalisticamente uma coisa bem feita do Schumacher sem ter vocês dois. Eu acho que, assim, o que, para quem não conhecia metade da história, é um bom documentário. Mostra bastante coisa, mostra ele como pai, que é muito legal de ver, que é uma coisa que eu já havia visto. Agora, para quem já conhecia, foi mais do mesmo. Então... Tem muitas imagens inéditas que ele deu para a TV alemã, naquela reportagem que ele fez de 94. Foi muito boa aquilo ali, porque tem muita imagem, tinha muita imagem inédita ali. Eu, particularmente, não tinha visto. Não sei se vocês dois já tinham visto, mas particularmente não. Não, não tinha. Tinha alguma coisa inédita. Talvez não. Mas ficou um gostinho de quero mais ali, porque, de repente, o documentário acaba, meio do nada. O roteiro parece que... Sabe, falta dinheiro. Meu irmão, tem que botar um ponto final? Vamos botar um ponto final que acabou o dinheiro. É isso, faltou o roteiro. Porque, Serginho, pelo acesso que eles têm, porque esse negócio não é de graça, Sim, exatamente. O acesso que aqueles caras têm ficou muito... Inclusive com a abertura da própria família, né, Regi? Porque a Corina da entrevista, o Mickey da entrevista, a filha da entrevista, quer dizer, a família mesmo se predispôs a fazer isso. Então, é por isso que ficou esse gostinho de estar faltando ali um pedacinho ainda mais. Quem sabe vamos fazer aí para frente. Não? É isso aí. Não vão fazer. Não vão fazer. Se alguém fizer, outro não vai ser deles. E se alguém fizer, tem condição de fazer muito melhor. Mas tem que ter o apoio da família. Mas a gente nunca pode... Essas coisas... Quando a gente viu o filme do Hunt e do Lauda, eu tive a possibilidade, até como jornalista, de chegar para o Lauda e falar para ele, poxa, foi assim mesmo? Ele falou, não. Fizeram a minha caveira muito mais. Eu não era tão fechadão assim e tal. E o Lauda, eu tinha uma impressão dele de fechado, mas eu não sei se vocês tiveram a chance de vê-lo tomando uma cervejinha e tal. Era um cara que ria pra caramba. Era um cara muito extrovertido. A gente acaba que a gente tem uma... Eu acho que nesse filme queriam botar o mocinho e o bandido, eu acho que foi meio assim... Pegaram... Acho que pelas próprias características deles como seres humanos, que o Hunter era um cara mais playboy, que estava sempre com cigarro, bebendo, com mulheres. E o Lauda, um cara muito focado, então quiseram fazer meio um mocinho bandido. O resultado do filme foi bom, mas como você disse... Maravilhoso. Como você disse, como o produto final, o filme ficou... Acho que foi um dos... Sei lá, está entre os três melhores filmes que já fizeram de automobilismo de todos os tempos. Não foram muitos que fizeram, mas acho que está entre os três melhores, mas talvez não expressasse a realidade fidedigna como alguém que teve a oportunidade como você e o Regi de conviverem de perto com a Lauda. Por exemplo, a gente pega um filme desse aí, o Days of Thunder, lembra? Da Nascar. Aquilo lá é uma fantasia, entendeu? Muita coisa que não acontece, mas eu acho que cada vez mais, realmente, tudo que foi mostrado pela Netflix fez com que as pessoas se aproximassem num momento onde a banda... Olha, esse ronco foi do Speed, viu? Mas as pessoas se aproximassem num momento onde a Fórmula 1 está num ano lindo e que a banda está dando a chance de ver e é treino e é isso, é aquilo e estão de parabéns. Eu tenho adorado assistir, faço questão de ver no aplicativo, o aplicativo, você pode escolher os comentários. Eu vejo com vocês porque está muito legal. Tanto o Max quanto o Felipe estão dando um toque especial ao lado técnico que existe, e está muito legal, muito mesmo. Legal, obrigado. Você falou da temporada, só para lembrar antes de encerrar... E a bateria, Sérgio, está aí, não é? Não, está quase. Já está, a Sérgio vai morrer. Daqui a pouco se eu sumir, você já sabe. É que acabou a bateria, eu não tenho como frear e recuperar a energia agora, então não dá. A Mari foi dormir. Foi dormir. Está muito tarde lá já. Foi dormir. Bom, só para terminar então, lembrando que a temporada, essa troca de liderança agora foi a sexta. Sexta. Só entre os dois. Muito legal. Tomara que tenha troca, novas trocas ainda, quem sabe mais duas, daqui até o final. Se a gente puxar na memória, você falou que eu tenho memória boa, não me lembro do campeonato anterior que teve seis trocas de liderança. Você lembra, Regi? Não. Talvez alguns cabeças de gasolina que estão aqui vão lembrar e vão escrever aí, mas eu recentemente, nos últimos dez anos eu não lembro, sinceramente, não lembro. Me falem uma coisa, só porque eu li agora, não sabia disso. Existe mesmo a chance da Andretti comprar a Alfa Romeo? Sim. É o que dizem, né? Sim. O Andretti não divulgou nada ainda. Ele mesmo não divulgou nada. Teve uma notícia divulgada aqui no Brasil, se eu não me engano, pelo Américo Teixeira, que é um jornalista de credibilidade, mas tem as fontes dele, mas por parte da Andretti, por parte da Sálvia, nada foi dito ainda. Pode ser que ele esteja esperando acabar a temporada para isso. Viria o Colton Herta como piloto, ele tem credenciais para ter a superlicença e seria um investimento... Não, aí é mais complicado. Mas que o Andretti, ele revelou lá atrás que ele estava afim, tanto que ele tentou negociar com a Haas e não rolou. O Zé Mário está falando que o anúncio é na quinta-feira, mas como eu não acredito nele... O Zé Mário tem toda a credibilidade. O Zé está nos Estados Unidos, ele sabe das coisas. É, ele sabe, exatamente. Então vai, Zé, liga aí para o... Você tem o telefone do... Do Baico? Do Andretti. Eu vou ligar para ele, eu vou perguntar. É isso, gente. A minha bateria vai acabar mesmo, nesse momento. Então um beijo para vocês, muito obrigado. Foi ótimo bater roda com vocês. Obrigado. Eu vou te dizer que eu adoro o Acelerados, adoro demais. Você e o Gerson mandam muito bem no Acelerados. Outro dia eu queria, inclusive, eu ia mandar uma sugestão sobre o Tigo, porque o Tigo agora é o carro dentro da vez, com muito anúncio, com muita propaganda, e vocês no sábado fizeram uma matéria muito boa sobre o Tigo, gostei. Tá, Rubinho? Você sabe que eu sou teu fã, além de ser... Eu tenho esse privilégio de poder ter você como amigo hoje. Eu sempre fui teu fã, você sabe disso. Obrigado. E o Regi é meu mestre. Eu chamo o Regi de Chefe, porque ele é meu chefe, é meu mentor. Para quem não sabe, Rubinho, a primeira vez na vida que eu tremi com alguém na hora de uma transmissão, olha que eu já sento do meu lado, já sentaram muitos caras pesados. Mas quando eu sentei do lado e olhei que era o Reginaldo Leme, eu falei, meu Deus do céu, é o Reginaldo Leme que está do meu lado. Aí ele virou para mim, assim como a gente está, e perguntou assim para mim, de uma forma assim, digamos assim, até inocente, modesta. Você vai me perguntar o quê? Aí eu falei para ele, eu não sei nem o que eu vou falar, se eu vou conseguir falar, se eu conseguir falar, vou te fazer uma pergunta. Se eu conseguir, porque eu estava tremendo, eu tremi na base. E hoje, poxa, é o meu mestre, meu amigo, meu chefe. Eu estou tendo um prazer, uma honra de ter Reginaldo Leme do meu lado. um dia que a gente encontrar ali na pracinha, fazendo exercício de novo, a gente pode sair de lá para a gravação do acelerado. Vamos. Você tem que ter um dia que demora um pouquinho. Não tem problema nenhum, você sabe que eu entendo tudo de televisão. volta rápida, se volta rápida, eu te levo tudo dentro do carro. Aí você vai... Vamos embora. Aí vai ser bom. Vamos. Um abraço para você, para o Gerson. Um beijão, Regi. Beijo, Rubinho. Tudo de bom com vocês. Obrigado pelo acelerado. Obrigado. Valeu. Rubinho, vamos aproveitar para falar tchau para o pessoal aí, né? Vamos. A gente passou da hora aqui. Olha, falamos menos hoje da corrida em si, mas tiramos as dúvidas, se você tiver alguma dúvida ainda que você nos coloque aqui, mas se não, acho que foi demais por ter tido a participação tão especial do Serginho, ter a participação do Felipe. Uma pena que a Mari foi nanar, mas ela volta qualquer hora aqui, porque hoje era um momento que a gente estava de quatro para que... Esperando por ela, né? Ela vai ver amanhã no YouTube. Amanhã no YouTube, automotor para o Reginaldo Leme, está lá já essa live. Ela vai ver amanhã e vai se arrepender de ter dormido. É, isso aí. Alan Mosca, um beijo no coração, chefe. Oi, Alan. Vamos junto. Gente, beijão. Falado. Temos um grande campeonato, temos muito batendo roda pela frente e vamos nessa. E quando acabar o campeonato, a gente vai fazer um eventual aí, uns dois ou três, né, Rubinho? É isso aí. Ô, Claudinho, Claudinho, um dos meus primeiros mecânicos do kart. Um beijo no coração para você também. Um beijo para você que entrou, que curtiu. A gente está sempre na simplicidade, tentando falar de Fórmula 1, mostrando para você. Se você não gosta tanto do reiki, daquela coisa, você gosta mais do lado menos técnico, vai mandando mensagem, a gente vai se adaptando, tá bom? Um beijo para vocês todos. Gente, um beijo para vocês. Tchau. Até a próxima.